Como pode um rio que anda Dentro da gente parar Mistérios que a gente explica Quando sabe imaginar Mistérios que a gente explica Quando sabe imaginar Nasci à beira de um rio Fui guri em suas margens Levando barcos de sonhos Por fantasiosas viagens Levando barcos de sonhos Por fantasiosas viagens Fui pescador Fui parceiro, marinheiro e capitão Fui tudo e fui mais um pouco No meu reino de invenções Fui tudo e fui mais um pouco No meu reino de invenções Contrabanduei de mentiras Em noites que imaginei Bolachas, azeite e farinha Cruzadas fora de lei Bolachas, azeite e farinha Cruzadas fora de lei O rio real ficou longe Eu longe desde que vim Mas meu rio de infância e sonhos Não morreu dentro de mim Como pode um rio que anda dentro da gente parar Para quem teve um rio na infância Nem carece de explicar Para quem teve um rio na infância Nem carece de explicar Sim authority os o o o o o